Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer novidades de coisinhas importadas e com desconto pra vocês Só pra quem assiste aqui o meu canal, tá? Vocês vivem me vendo aí falar sobre a Tati, que traz as coisas, que envia as coisas do Canadá E hoje eu vim trazer algumas compras e alguns recebidos que eu fiz, que eu tive dela Tem muita coisa legal, tem Victoria's Secret Bath & Body Works, tem Pink Sugar, tem Lip Balm Vou mostrar um monte de coisa pra vocês e eu já aviso de antemão que ela já tá com o site Antes ela vendia só por DM e ela já tá com o site Eu vou deixar o site dela aqui abaixo, tá? Que é o www.tatibeauty.com.br O nosso desconto é Lidia10, tá bom? Vou deixar tudo aqui embaixo perfeitinho pra vocês Mas vou mostrando aqui pra vocês quais foram as minhas escolhas dessa vez Como eu já falei pra vocês, a Tati mora no Canadá Vou deixar o arroba dela aqui também, porque quando ela vai nas lojas Gente, vocês me desculpem o barulho da construção, eu não tenho outro momento pra gravar Então eu vou ver só esse mesmo Como ela mora no Canadá, ela vai nas lojas, vai mostrando as coisas pra gente Eu fico louca nos stories dela E aí eu fico escolhendo as coisas pelos stories mesmo Mas ela tem a loja dela no site e só pelo site você consegue comprar com o meu cupom Pela DM você não consegue Vamos lá Eu vou começar, gente, por esse Body Splash aqui Que eu tô apaixonadíssima E eu já fiz backup dele Eu já pedi pra ela um backup dele Que é esse Berry Waffle Coney Eu pedi o Body Splash e o hidratante dele Ele é da loja Bath & Body Works Gente, ele é uma delícia Ele parece realmente Ele tem cheirinho, ele tem cheirinho daqueles Waffles quentinho mesmo, sabe? Ele é delicioso, ele é completamente gourmand E ele tem cheirinho de waffle, aqueles bem quentinhos Bem docinho, quentinho Parece que acabou de sair daquela... Como se fosse uma misteira, mas não é uma misteira É de fazer o óvão mesmo Ai, que delícia! É uma delícia esse aqui É um cheirinho super gostoso E eu peguei, aproveitei pra pegar o creme dele também Agora no inverno vai ser uma delícia usar E eu já peguei o... Eu já pedi um backup desse daqui Do Body Splash Que eu sei que eu vou usar Muito, muito, muito Porque eu adorei Ai, gente Eu já tinha o Body Splash do Vanilla Bean Noel Da Bath & Body Works E ela achou o creme dele O hidratante E ai eu pedi também pra ela O creme hidratante do... Do... Vanilla Bean Noel Que ele tem um cheirinho de marshmallow queimado, sabe? Não parece com marshmallow da Tipos É completamente diferente Não tem nada a ver o cheirinho É um marshmallow completamente diferente Ele remete sim um cheirinho de Natal Assim como a embalagem dele remete um Natal Assim, é até interessante Ele remete... Gente, tem cola de cílios Ah, não, é delineador Na minha unha É... Ele remete sim E é uma delícia o cheirinho E ai ela conseguiu pra mim o hidratante Se não me engano ainda tem no site dela Ah, sabe o que que tem lá no site dela? Já vou mostrar pra vocês aqui É... Eu peguei esse gloss aqui Que tem um brilho Coisa mais linda dessa vida Da Victoria's Secret Que ele tem um brilho de... Um brilho assim meio perolado Ele é o Frozen Pier E ai eles tem aquele conjuntinho Que eu já mostrei pra vocês É... Ela ainda tem no site Tá gente? Então vale a pena dar uma conferida lá E ganhei uma sacolinha da Victoria's Secret Pra gente colocar aí no fundo dos vídeos Que quando eu voltar pra São Paulo Vocês sabem que a gente tem né Nosso lugar lá de sacolinha Ela sempre envia né Um chocolatinho Pera ai vou mostrar pra vocês Um chocolatinho Com um cartãozinho Olha que coisa mais linda Aqui atrás tem as redes E ai da Victoria's Secret também Eu escolhi esse Bombshell Que é um Fragrance Mist Ele é um Body Splash Só que ele é um Body Splash Um pouco mais fino Eles tem os Fragrance Mist Que são fragrâncias um pouco mais finas Do que Body Splashes mesmo E eles fixam um pouco mais Se bem... Ai gente eu amo esse cheiro do Bombshell Nossa eu amo E eu ainda quero comprar com ela O perfume mesmo Tá? Que ela também vende os perfumes Da Victoria's Secret E... E eu gosto bastante desse cheiro E ai eu peguei o Fragrance Mist E agora eu quero pegar o perfume mesmo É... Ai também da Victoria's Secret Gente Eu peguei dessa vez Da outra vez vocês viram Que eu peguei uma necessaire Dessa vez Eu peguei um porta cartão Olha que coisa mais linda Esse porta cartão Ó Aqui Ele vem um negocinho Pra você prender Ai aqui tá escrito Victoria's Secret Ai aqui pra você pôr algum documento Alguma coisa Ai abre E você põe seus cartões aqui ó Cabem quatro cartões Bem lindo Olha que coisa mais linda Ai eu achei maravilhoso Coisa mais linda Fofa dessa vida Da Victoria's Secret ainda Esse aqui gente Ela só tem mais um Então assim É a primeira pessoa que eu consegui pegar Eu peguei essa necessaire Vocês sabem que eu sou apaixonada por necessaire Da linha pink deles Esse aqui é num Num cobre E ela é bem grande Tá Aqui dentro tá com O papel ainda Ela é bem grande Na foto não parecia ser tão grande Mas olha aqui o tamanho dela Ela é bem grande E tá com um preço super bacana Tá Se não me engano Essa aqui tá na promoção E nós temos ainda Nosso cupom de desconto Então ainda fica num preço Muito legal Aí vamos para o que não é Victoria's Secret Pronto Tive que mexer aqui na câmera Vamos para o que não é Victoria's Secret Gente Olha esse kit Do Pink Sugar Eu fiquei alucinada Quando vi Ó Vem um Shower gel Glossy shower gel De 50ml Tudo é 50ml Um Pink Sugar Hoje toalé E um Body Lotion Que é um creme Do Pink Sugar Ela vende também Só o creme Do Pink Sugar Lá Olha isso Gente Isso aqui para levar Para viagem É sensacional Olha que coisa Mais linda Dessa vida Eu estou com dó De tirar dessa caixa De tão lindo Que é Isso aqui vocês encontram No site dela E eu já falei também Que ela tem o Pink Sugar E tem o creme dele Também só E eu acho que também Tem o shower gel E para finalizar Temos os Lip Smackers Dela Que Gente Olha isso aqui São lip balms Com cheirinhos Ó Tem de Morango Kiwi Algodão doce Esse aqui Tropical Punch Não sei o que é Melancia Manga Baunilha E Cookie Olha isso Gente E também tem os De refrigerante Esse aqui Minha irmã Kizum Então esse aqui Vai ficar para ela E o próximo pedido Já vai lá para São Paulo Eu estou Apaixonada E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Para vocês E até o próximo Tchau Tchau Gente